O Luiz Fabiano, todo mundo sabe da qualidade dele, né? Pela gente, é lógico que, pra mim particularmente, ele tava dentro da área lá pra ajudar a gente pra fazer gol Mas isso daí é questão tática, questão do Adilson, ver como ele tá no momento Isso daí eu não posso dizer nada pra vocês, porque a gente tá meio por fora disso daí Não, favoritismo não, mas é uma final, com certeza é uma final Porque, apesar que não é o último jogo do campeonato, mas é um concorrente direto nosso Então, se a gente conseguir um bom resultado, a gente pode dar uma distanciada deles ali Mas a gente tem que pregar o respeito total, Corinthians, porque do lado de lá tem uma boa equipe também Não, acho que num clássico é difícil você apontar um favorito, né? Até porque as duas equipes estão muito bem na tabela, o Corinthians ficou um bom tempo aí na liderança E a gente tá crescendo, acho que vemos uma bela vitória dentro de casa, tava precisando de um bom jogo dentro de casa, né? Acho que é difícil apontar um favorito, o Corinthians é sempre um adversário muito difícil Tem muita vontade E vai ser um jogo muito bonito, na minha opinião, acho que a gente tem que entrar pra frente Com o pensamento de, além do clássico, né? O pensamento que a gente pode alcançar a liderança contra um adversário direto, né? Então, a gente tem que pensar dessa maneira Olha, a gente tem que, qualquer equipe a gente tem que atacar, né? Ainda mais jogando em casa, com a torcida do nosso lado O Morumbi é um estádio muito grande Acho que, se estiver bonito como estava contra o Atlético Mineiro, no mil jogos do Rogério Acho que vai nos ajudar bastante, né? A gente tem que usar o que a gente tem de melhor, né? Que é o ataque, na minha opinião A defesa também tá muito bem, com a chegada do João Mas o ataque é muito rápido, né? Então, a gente tem que ir pra cima, buscar essa vitória, que é muito importante Como eu falei, contra um adversário direto Então, a gente tem que pensar dessa maneira